A primeira vez que eu fui aqui fazendo o show É, a gente já veio, tocamos em Alvorada, né? Deve ter que procurar o internet em Porto Alegre Noventa e pouco, né? E agora é a segunda vez Como invasores Como invasores? É Cara, o que tu percebe assim Quando chega num lugar como esse, assim E começa a ter contato com as pessoas E vê que, porra, aquele movimento que começou lá Que a gente estava em 70 Que vocês estavam envolvidos Que isso teve frutos E que muita gente disse que morreu Mas que hoje chega aí e vê que não morreu Ah, sim, repercute, né? Repercute aqui em vários lugares Porque a gente viaja muito E vê assim que cada lugar tem uma cena própria Mas que está interligada com esse movimento Que começou em 70 anos Sabe? É a mesma ideia, a mesma ideologia Mas assim, adaptada pra cada lugar, né? Cada lugar é uma cena E a gente vê muita Muita cena legal por aí Mesmo em São Paulo, assim Que você classifica os bairros Cada bairro é uma cidade Tem suas regras próprias, etc Então a gente vê várias cenas nesses bairros também Que se interligam, né? Nesse movimento E, porra, né? Ficou mais de 30 anos, né? 35 anos E a coisa continua forte ainda, né? Incomodando Peraí, isso é um discurso meio recorrente pelo que eu vejo Nas tuas entrevistas Você quer afirmar que não existe mais uma cena Mas várias cenas Você se baseia no que, assim, pra afirmar isso? O que tu percebe que são essas segmentações da dita cena? Porque é uma palavrinha maldita, né? Se você... Se você... Cada indivíduo é um indivíduo É um ser humano próprio, tal Quando ele interage com outras pessoas Forma-se uma cena Então uma cena, assim, de um bairro Ou numa cidade Ou num país Ela é identificada por aqueles cidadãos que estão ali próximos Então isso forma cenas E uma não é igual a outra A gente tem essa consciência Que, assim, não é um padrão Nunca foi Por exemplo, tem o punk, tem o hardcore Tem várias portas Cada banda é própria Sabe? De ficaram cópias, tal Mas, assim, as bandas de personalidade são próprias E o que acompanha essas bandas são as cenas locais Que giram em torno dessas bandas É... dos sons que tem, né? Nas quebradas É... estão... Quando acontece um evento grande Essas cenas se unem todas Aí a gente vê a força dessa coisa Mas o evento fica assim Cada lugar tem uma cena própria Com um estilo próprio de som Festimenta, tudo, cara Sabe? A cultura De cena pra cena A cultura é a mesma Hoje em dia tocando com os vasores Como vocês percebem o problema? Uma coisa que começou lá Com, enfim, essas sinalhas Todavia passassem por inocentes e tal Como é que tá isso, assim? O que você percebe de mudanças, por exemplo? Eu acho que nunca teve tão legal É mesmo? Sabe? Tá muito bom, cara Antigamente era muita treta Muita confusão Hoje em dia acabou isso, né? Tem ninguém que insiste ainda Fazer algumas gangues e tal Mas não cabe mais Não existe, né? A nossa luta hoje em dia é com o neonazismo Entendeu? Até carecas Tem várias cenas de carecas em São Paulo É Sharp É Rache É Trad Sabe? São dezenas A gente... Não sei... Os caras insistem Ficar dividindo a coisa Como punk mesmo Punk radical não sei o que Punk não sei o que É uma coisa só Assim, eu acho que tem que ter a identidade E cada cena que eu falei Tem que ter a identidade Mas tá... Sabe? É... Eu via nada Nesses anos todos Eu acho que nunca teve tão legal Porque tá todo mundo interagindo Você vê cara que curte metal Cara que curte... A de copa E tal Várias cenas interagindo em si E eu acho que é isso mesmo Uma cena não tem que afastar Sabe? Tem que agregar Tem que agregar É isso que está interessante hoje em dia Eu vi o EP do Miséria e Fome Ele tem uma história Que na verdade era pra ser um disco Acabou virando um EP De tanta música Que foi censurada Foi encolhendo Até que virou um EP Foi Na... Por causa da ditadura A gente na época Tinha gravado 13 músicas Tinha que submeter Pra prensar um disco Tinha que submeter A censura A censura vetou todas Aí a gente pegou Mudou O nome de algumas Por exemplo Miséria e Fome Passou a ser apenas Contra o que eu vi E o que senti Aí eles Aprovaram Conseguimos aprovar Três músicas só Aí a própria banda lançou Né? É... Só com essas três... Depois o Chicão da Debbie O disco Lançou o LP Com todas as músicas Que foram censuradas na época Né? E... E... Agora ele foi relançado Foi aí Inclusive Foi o Mateus Da loja de recordes Né? Lá de São Paulo Mandou prensar fora E aqui tem uma prensa só E aqui tem uma prensa só E é meio monopólio Sim Né? A gente sabe disso É... Então sabe... O disco tá legal Tem o encarte Com mais fotos Com mais história É... Antigamente A gente fazia Acontecer as coisas Era faça você mesmo A gente transformava A sociedade Amigos de bairro Em locais funk Do dia pra noite A gente pegava Equipamento de casa Pra dar som Fazia, sabe Fazia acontecer Hoje em dia Acho que tem uma apatia Sabe O pessoal não tá fazendo mais Veja o exemplo É... Teve um festival em 82 Começou no fim do mundo Sim Quantos anos levaram Pra ter outro Nos mesmos pontos A gente fez um em 2001 No Tendal da Lapa Em São Paulo Que foram 54 bandas É... Só de São Paulo Né? Chamava Há um passo no fim do mundo E depois em 2002 Pra comemorar É... 30 anos, né? Começou no fim do mundo É... A gente fez O fim do mundo Então fechou a trilogia O começo Há um passo Foi em 2001 Quando... Quando destruíram as torres gêmeas Né? A gente aproveitou o gancho e fez um passo do fim do mundo Depois do fim do mundo em 2002, né? Então assim, o pessoal hoje em dia tá muito, sabe... É... Tem tanta informação Tanta coisa acontecendo Que eu acho que distorce um pouco as coisas, né? O pessoal fica meio perdido Porque antigamente a gente buscava informação em todos os lugares, né? Principalmente em discos Muita gente aprendeu inglês ali vendo discos, sabe? As informações que a gente tinha era... Não tinha... Não tinha... Disco cultura valia realmente... Sim... É... Os encartes, a gente sabia tudo... Ficha técnica, essas coisas... Tudo... É um prazer, né? Ver... Hoje em dia passa tão rápido isso... E ninguém não presta atenção nessas coisas Eu acho que isso prejudica um pouco, né? A dinâmica da coisa, né? Porque ninguém fica comodado esperando alguém fazer Não, antes a gente metia a mão na massa Fazia mesmo E continuamos fazendo Nesses festivais E agora a gente pensa fazer alguma coisa aí também Mas no final do ano Relativo a essa comemoração, né? Do... 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 Começo do fim do ano Qual é a ideia? A reunir algumas bandas e fazer um festival Porque... Agora em março teve uma... Rememoração... Ah, mas é... Foi uma coisa tão... Tão distorcida, sabe? Que... Prefiro nem comentar É... Teve inclusive uma... Alguma remarcação de datas e tal Tava previsto por um final de semana Acabaram quebrando a... A programação, né? É... Assim... As bandas principais, assim... As mais antigas Iam... Iam tocar num domingo Com a entrada franca Porque os outros shows aconteceram na choperia É... É... Não pode entrar menor É... Porque é um movimento juvenil É... É... Aí no... No domingo ia ser... O mesmo... O palco ia ser do mesmo lugar onde foi O palco do começo do fim do mundo de 82 Portões abertos e... E... Mas aí... É... É... A organização não teve peito pra segurar Porque acharam que ia bastante gente Que ia... Sabe? Que ia confusão no local Aí a... Polícia militar Falou... Achou... Sugeriu que não tivesse Por questão de segurança e tal E os caras souberam segurar E não teve esse... Rolou na choperia só e pronto, né? Com bandas muito... Díspares, né? Assim... Sim... Não tinha, né? Uma coerência Então... Acho que não valeu, né? E a gente fez o Verdurada Fez o Punk na Páscoa Fizemos esse... O Fim do Mundo em Fim no Sesc, né? E... Pô... Tá foda, tá muito bom E assim... Quando dá a gente se apresenta, né? Porque tem certas restrições, né? Com o Fudogo e tal... Ele dá aula de música nos finais de semana Então... Não dá pra viajar... Sabe? Então... Quando dá a gente faz alguma coisa Como um projeto, né? E o Ariel, além das bandas, além dos invasores, além do... O que o Ariel faz hoje em dia? Olha... Eu sou anarquista, né? A gente tá fundando agora um grupo anarquista forte de ação direta Conseguimos uma série muito legal Do Sindicato dos Ferroviários E vamos ocupar lá... Aonde? No Braz, em São Paulo E... Estamos a fim de ação direta Sabe? A gente acha que já não dá mais O capitalismo, o socialismo... Não existe uma esquerda, a direita Sabe? A coisa... Tem que ser... E além de tudo isso E a gente tem uma proposta boa pra isso A gente vai... A gente tá com projetos de pedagogia libertária Em escolas e tal Explicar que existe outra coisa além dessa educação que impõe Então a gente tá aí, tá atuando e vai... Vai incomodar ainda muita gente E aí É que... É... Obrigado.